Os Bobões, eu estava lendo aqui uma matéria da nova contratação do Corinthians. Eu estou só assunto aqui para vocês estarem comentando porque é interessante, hein? É a contratação do meio campo Igor Coronado de 31 anos. O Corinthians, segundo a matéria, fez o contrato de 2 anos. Agora imagina só, a repercussão veio em relação ao salário do jogador. 2 milhões de reais por mês. Isso é, se o Corinthians colocar 40 mil torcedores na Neoquímica Arena, a renda dá aí 2 milhões e pouco. Esses 2 milhões e pouco seria para Igor Coronado. Por que não abriu os cofres e investiu no Gabigol? Ou, talvez, alguém de mais expressão. Nas últimas atuações de Igor Coronado foram 44 jogos, 10 gols, 16 assistências. E aí, o que está acontecendo? Comenta aí.